O que mil reais ganha pra você no Brawl Stars? Esse sou eu, e esse do meu lado é o Samuca. Há mais ou menos dois anos atrás, o tempo passou e a gente tá diferente, né Samuca? É, passou e teu cabelo tá três vezes maior comparado ao da... E a tua barba conseguiu ficar ainda maior, Samuca? É a minha barba. São os hackers que acabaram com a conta dele. Ele agora tá com essa nova continha, está conectada no meu iPad. E a gente vai dar uma olhadinha nessa conta aqui. Eu não sei, Samuca, mas eu falava até, cara, com uma voz diferente. O tempo passa, a gente muda, Lucão. Exatamente, parece que aqui eu era apenas uma criança e hoje eu já sou um velho idoso. Sabe de balaçada, cara? A gente tá aqui pro negócio sério. A gente também sabe que nesse canal só tem adulto e o tempo não passou só pra nós. Cês também tão com cara de velho já. Tem alguma coisa pra falar pra eles, Samuca? Ótimas palavras. É o seguinte, clã. Essa é a conta do Samuca no Brawl Stars. Atualmente ele tá com 4.423 troféus Splix. Complicado pra troféu no Brawl, meu amigo. Eu entro na partida, só tem kit. Como é que eu vou vencer de um kit, me fala. Aí o Samuca tem um bom argumento. Como é que ganha desse gato sacana? Tá atrás desse Brawler faz um tempo, tá? Eu quero pegar esse Brawlerzinho. Aí eu vou sair desses 4 mil. Mil reais no Brawl Stars de antigamente. Nós abríamos as megas caixas das antigas e começava a liberar tudo, piscava e vinha Brawler. E naquela época ainda existia Brawler cromático. Hoje não existe mais. Graças a Deus, Samuca. Por instintos, por instintos. E hoje as megas caixas voltaram por tempo limitado. Por isso eu e o Samuca tamo aqui pra ver o que mil reais vai liberar na conta dele. O editor vai botar um contador de gasto aqui no canto. E a gente vai gastar exatamente mil reais na conta do Samuquinha. Começando pelo Brawl Pass Plus, Samuca. Se com mil reais eu não vou liberar um kit, meu amigo, com quantos mil reais eu vou ter que liberar esse Brawler? Código Lucão na loja que isso me apoia e me ajuda bastante. Afinal, gastar essa gema, dinheirada. Ok, vamos começar então pelo Brawl Pass Plus, de R$54,90. Compra realizada com sucesso, Samuquinha. Coisa linda. Pô, eu gostei dessa esquizinha daí. Tu gostou? Essa aqui tá maravilhosa. É bom que tu libere ela, né, caramelo. Tá na minha mira. Eu não fiz nada, cara. Vamos pegar aqui, rapaziada. Uns star drops na continha do Samuca pra ver se ele libera alguma coisa com esses aqui. Mítico já, Mítico já, no segundo já, que isso? Que isso? Falou do meu azar, meu azar foi embora faz tempo, meu amigo. Vamos ver, né, Samuca? Foi... Ele falou que o azar dele tinha ido embora faz tempo, ele mentiu. Tamo abrindo aqui os star drops. Lendário? Que... 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 Samuca, eu tô de cara com isso aqui, cara. Não é confiável que ia ser assim, não. Mítico veio, ora. Eu espero que seja diferente, tá? Eu espero que seja diferente. El Primo Atômico. Nossa, é bonitinha essa skin, velho. Radioativa, chega perto dos inimigos e deixa eles derretidos. Vamos continuar abrindo aqui. Nossa, a Muka pegou um star drop lendário. Que absurdo. Isso é... Oh, de novo? O que que tá acontecendo aqui, pessoal? Tá em choque, tá em choque. Caraca, velho. Tá em choque. Samuca, isso tá bizarro, hein, igual. Isso que tá em seguida, meu amigo. Caraca. Por quê? O que que vai ser? Olha, uma Janet. Skin da Janet Popstar. Ah, pô. Lendário, eu não vou reclamar, não vou reclamar. Caraca, que brabo, cara. Não vou reclamar? Caraca, velho. O cara tá um monstro. Isso que a gente nem chegou ainda. Biceps. Nas megas caixas. Beleza, a gente recolheu todos os star drops que tinha aqui. Agora, pessoal, nós vamos pra mega caixa grátis, Samuquinha. Nostalgia, hein, nostalgia, hein. Se essa mega caixa aqui vier... Já? Que isso no quarto? Brock Delegado, da Omega Box. Mentirosa, porque ela não foi a última caixa do jogo. É, meteram fake. Foi fake. Caixa grande, isso aqui é raridade. Era nessas caixas que vinha coisa boa. Era. Era isso aí, velho. É verdade, cara. Caixa grande era a melhor caixa, pessoal. Sempre vinha a Brawler. E tem mais uma mega caixa aqui. A Supercell tá generosa com a tua conta, Samuca. Ela me ama, velho. Ela me ama. Vai lá, Samuca, ó. Piscou. O Bull... O Bull invasou nós. Nossa, é um gankista, velho. A barba igual a do Samuca. Coaxadão. Só que ruiva, né? Ah, virou meu Brawler agora. Virou teu Brawler favorito. Agora não tem mais nada de graça. Nem injeção na testa. Então a gente vai ter que começar a gastar grana. E é o seguinte. Vamos fazer o seguinte, clã. Pegar um pack de 550 contas. Estamos aqui em 600 reais na conta do Samuca. Compra realizada com sucesso. Duas mil gemas foram adicionadas na continha do Samuca agora. Vamos começar a Samuca por 5 mega caixas. 5 mega caixas. Ó, eu vou abrir essas pra testar a minha sorte. Depois tu abre as 10, tá? Estamos no cortador de giro. Já pegamos o Rico. Caramba. Soberano das gemas, clã. Pim do Rico, soberano das gemas. E eu tô muito insano já deixando a conta do Samuca ainda mais rara. Piscou. Pô de novo, outro. Brock Praiano. Só joga com ele no verão, mano. E continuando a nossa abertura. 6 vai vir. Ah, 6 não tem como. 6 vem. Vem, pai. Vem, vem. É o coach roqueiro. E a... Essa foto assombra todo mundo. Cara, essa foto eu acho que é a melhor foto da Max, cara. Continuar abrindo essa... 7 itens, Samuca. Piscou no 4. Mais um bull. Mais uma variação. Nossa, cara. Parece um gale. Ou um pouco. Um pouco maneiro. Eu não acho muito não, Samuca. Agora o Samuquinha, pessoal, vai comprar aqui, ó. Essas 10 megas caixas. Vai lá, Samucão. O Samuca tá com uma sorte surreal. Nunca vi tanta recompensa. Dois tá lindário, meu amigo. Eu não tô pra pouco hoje. Barleyzinho dourado. Barleyzinho brabo, brabo. Uma das primeiras skins do Brawl. E a fotinho da Jess. Cara, a Jess parecia a mais velha nessa foto, cara. Que estranho. 7 itens é bizarra isso, Samuca. 7 itens. Se não veio, eu vou ficar triste. Dyna, Penny. Vou ficar triste. Não veio. E reação de mega caixa. Tu acabou de completar, Samuquinha, as 10 megas caixas abertas. Por causa disso, tu liberou o Rico Soberano das gemas e uma infinidade de pins. Tem nem espaço pra tanto pin assim, mano. Exato. Agora, pessoal, o Samuquinha também vai resgatar o spray do Rico e o ícone de jogador. Beleza. Chegamos agora numa das ofertas mais insanas. 20 mega caixas por apenas 500 gemas. Três vezes mais barato e a gente gosta é disso. Vamos continuar abrindo aqui? Piscou, Dyna Mike das antigas, tá? Kabum. E figurinha. Nós vamos ter que realizar o sonho do Samuca. Nossa, mas veio ouro nessa, hein? Sai do óculos e mítico veio mil, velho. Cara, mas eu começo a ficar nervoso, Samuca. Quando eu começo a abrir, vem só três itens, cara. Isso me deixa mais do que nervoso. Me deixa tenso. Três itens, velho? É, a caixa é grande de antigamente. Samuca, é melhor tu pegando, brother, mano. Foi pra mim agora que eu vou levar essa casa agora. Foi de graça mesmo, Samuca. Que de graça, que de graça. Caraca, cara. Que de graça, meu Deus do céu. Eu só tô de brincadeira, galera. Porque, sendo sincero com vocês, cara. Caraca, Samuca, o que aconteceu? Só porque é barganha, daí não vem nada? Tava três vezes mais barato. Se é barato, não vem. O barato sai caro. O barato que sai caro, é. O barato sai caro. Não tem muito não, velho. Vamos botar agora 4.500 vales na conta do Samuca. E ver o que ele vai liberar. Afinal, nós não demos uma olhadinha no caminho de vales dele. Então chegamos agora em 685 reais gastos no Brawl. Nossa, eu nunca comprei tanto vale assim na minha vida. Já foi em Chester, já? Já foi em Chester, já? Lendáriozinho, pô. Lendáriozinho naquele pique, clã. Quando a gente liberou, pelo menos. É isso, Alcão. Isso, tava tirando com a minha cara aquelas caixas lá. Liberou já? Que isso? Que roubado. É muito vale. Segundinho Brawler. Agora tu pode escolher um mítico, Samuca. Qual o mítico que tu quer? Agora eu vou deixar pra tua intenção. O Grey é zoeiro. O Grey? Eu curto ele. O Greyzinho tá indo já. Já tá quase. O que é isso? Mais 84? Mais 3.000? Rafa, e ou apareceu agora depois de comprar? Apareceu agora. Tô empurrando o vale pra gente. Compra realizado, Samuquinha. Olha o Grey vindo. Olha o Greyzinho aí. Nossa, cara. Ele já liberou o Grey. Agora é o quê? Será que é... Qual é o próximo braço? Épico. Vai liberar também, é certeza? Tá, tá, tá. Cara, vovô Gale. Galezão, que liberou a hipercarga recentemente. E agora o Samucão vai pra mais uma corrida de trofão. Lindário? Lindário? Quem? Quem? Oh! Gente, velho! Caraca, Samuca. Agora o Pai tá... Não, mas tu não liberou ele ainda, tu sabe, né? Ah, mas eu vou. Então vai, cara. Mas eu vou. Mas eu vou. Vamos agora, cara, pegar a mega caixa da loja. Que tem algumas pro Samuca pegar. Beleza, abriu uma primeira... O primeiro dia foi aberto com sucesso e nada. Aberto com sucesso e nada. A mega caixa tão curto demais, velho. Tão curto demais. Tá doido, cara. Mas mil pontos de poder também é loucura, né? É, não é uma mega caixa. Vai dar pra melhorar de Brawler aí? Tipo, a mega caixa, ela vem em muita coisa, Clã. Isso é um fato. Só que Brawler que é bom, nada. Brawler que é bom, nada. Continuando a nossa abertura insana. Ok. Será que sou eu, Lucas? Eu não sei se é tu, Samucão. Ó, a gente conseguiu liberar agora o Frank das cavernas. Bom, bom. As geminhas do Samuca tão sendo touradas aqui, pessoal. De F, né? De F é pouco. O dia 6, Samuca, é o dia do cão, cara. Isso aqui não vai dar sorte, não. É o dia 7. O dia 7 é o dia divino. Vamos chegar no dia 7 agora. Que é de lendário. Tem que ver, tem que vir. Vai vir o... Samuca é loucura essas mega caixas, cara. Estou bugado, estou bugado. Estou completamente bugado com essas mega caixas. Eu também estou, cara. Abrimos aqui a do dia 8. Não piscou. Samuca continua sendo um cão caramelo azarado. Pra dar mil reais, nós vamos comprar agora a oferta de 279 gemas. Nós vamos estar gastando exatos 1.055 reais. Seguinte, meu amigo Lucas. Eu vou finalizar com chave de ouro. Pegando o meu kit. Isso, Samuca! Isso! Que vai levar pra níveis de troféi avassaladores. Ah, velária. O que que dizer? O que dizer? Parabéns, Samuca. Então é isso, clã. Mil reais no Brawl Stars libera bastante coisa. Ou melhor. Mil reais, mano. Eu saí ganhando. Um abraço, seu amigo Lucão. Fiquem com Deus. Tchau.